E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo e dessa vez mostrar aqui para vocês como vocês podem fazer para retornar todos os menus para o local correto barra de ferramenta, camadas, se tudo que você tinha aqui no Photoshop está totalmente desconfigurado se você deixou aberto e alguém veio e fechou, tem como você retornar exatamente ao local que estava como sabemos aqui no Photoshop tem como você arrastar essas guias e isso acaba possibilitando de alguém colocar em outro local, você não lembrar exatamente o local que estava deixar todo desconfigurado, mas tem como retornar tudo ao normal de uma maneira muito simples e fácil basta você vir aqui na opção janela, área de trabalho e vir aqui na opção redefinir essenciais quando você clica, tudo retorna para o seu local isso é uma coisa muito boa, principalmente para quem deixa o computador aberto e vem criança mexer e arrastar e querer fazer outras coisas igual aqui em casa tem meu sobrinho que ele sempre gosta de mexer, vir, olhar, ver outras coisas e ele pode acabar fechando e tirando tudo do local então se aconteceu isso com você em algum momento, basta você vir aqui nessa opção janela, área de trabalho e redefinir essenciais que volta tudo para o local muito simples, muito fácil pessoal espero que vocês tenham gostado se você gostou, clique em gostei não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para ficar de olho nas novidades muito obrigado por assistir esse vídeo, valeu e até mais pessoal tchau